Papai Dedo Mamãe Dedo, mamãe Dedo, cadê você? Estou aqui, estou aqui, como está você? Mamãe Dedo, mamãe Dedo, cadê você? Estou aqui, estou aqui, como está você? Irmão dedo, irmão dedo, cadê você? Estou aqui, estou aqui Como está você? Irmão dedo, irmão dedo, cadê você? Estou aqui, estou aqui Como está você? Irmã dedo, irmã dedo, cadê você? Estou aqui, estou aqui, como está você? Irmã dedo, irmã dedo, cadê você? Estou aqui, estou aqui, como está você? Bebe dedo, bebe dedo, cadê você? Estou aqui, estou aqui, como está você? Bebe dedo, bebe dedo, cadê você? Estou aqui, estou aqui, como está você? Estou aqui, estou aqui, como está você? Vamos aprender a contar! Uma vermelha, duas vermelhas, três maçãs vermelhas Quatro vermelhas, cinco vermelhas, seis maçãs vermelhas Sete vermelhas, oito vermelhas, nove maçãs vermelhas Dez maçãs vermelhas no cesto Dez vermelhas, nove vermelhas Oito maçãs vermelhas, sete vermelhas, seis vermelhas Cinco maçãs vermelhas Quatro vermelhas, três vermelhas, duas maçãs vermelhas Uma maçãs vermelhas, três maçãs vermelhas Dez amarelas, nove amarelas, oito mangas amarelas Sete amarelas, seis amarelas, cinco mangas amarelas Quatro amarelas, três amarelas, duas mangas amarelas Uma manga amarela no cesto Eu quero contar peras também Uma verde, duas verdes, três peras verdes Quatro verdes, cinco verdes, seis peras verdes Sete verdes, oito verdes, nove peras verdes Dez peras verdes no cesto Dez verdes, nove verdes, oito peras verdes Sete verdes, seis verdes, cinco peras verdes Quatro verdes, três verdes, duas peras verdes Uma pera verde no cesto Podemos comer as frutas agora? Podemos comer as frutas agora? Eu só tenho um ladinho, eu sou muito redondinho Sou um círculo, sou um círculo, eu dou várias, várias voltas Eu só tenho um ladinho, eu sou muito redondinho Sou um triângulo, um triângulo, minha forma é pontudinha Tenho sempre três ladinhos, sou um triângulo, um triângulo Sou um triângulo, um triângulo, minha forma é pontudinha Tenho sempre três ladinhos, sou um triângulo, um triângulo Sou um quadrado, sou um quadrado, eu estou por toda parte E eu tenho quatro lados, sempre sou bem quadradinho Sou um quadrado, um quadrado, eu estou por toda parte E eu tenho quatro lados, sempre sou bem quadradinho Nós somos as formas, vocês podem nos ver em todos os lugares Nós somos as formas Sou um retângulo, um retângulo, um quadrado, eu estou por toda parte Sou um retângulo, um retângulo, um quadrado, alongado E eu tenho quatro lados, eu estou por toda parte Sou uma estrela, uma estrela, lá no céu Estou brilhando e eu tenho cinco braços, pontudinhos pra brilhar Sou uma estrela, uma estrela, lá no céu estou brilhando E eu tenho cinco braços, pontudinhos pra brilhar Sou um coração, um coração, sou curvilinho e fofinho Sou um símbolo do amor, com você pra onde for Sou um coração, coração, sou curvilinho e fofinho Sou um símbolo do amor, com você pra onde for Sou um diamante, um diamante, você me encontra em um anel Sou bonito e brilhante, um diamante é especial Sou um diamante, um diamante, você me encontra em um anel Sou bonito e brilhante, um diamante é especial Nós somos as formas! Vocês podem nos ver em todos os lugares Nós somos as formas! Cinco macaquinhos pulando na cama Um caiu e bateu sua cabeça Mamãe chamou o médico e ele disse Não quero mais macacos pulando na cama Não quero mais macacos pulando na cama Não quero mais macacos pulando na cama Um caiu e bateu sua cabeça Mamãe chamou o médico e ele disse Não quero mais macacos pulando na cama Três macacos pulando na cama Três macacos pulando na cama Um caiu e bateu sua cabeça Mamãe chamou o médico e ele disse Não quero mais macacos pulando na cama Três macacos pulando na cama Dois macacos pulando na cama Um caiu e bateu sua cabeça Mamãe chamou o médico e ele disse Não quero mais macacos pulando na cama Um macacos pulando na cama Um macacos pulando na cama Um macacos pulando na cama Ele caiu e bateu sua cabeça Mamãe chamou o médico e ele disse Esses macaquinhos precisam dormir Ei crianças Vamos nos arrumar para o dia É assim que escovamos os dentes Nossos dentes, nossos dentes É assim que escovamos os dentes Cedinho de manhã É assim que lavamos o rosto Nosso rosto, nosso rosto É assim que lavamos o rosto Cedinho de manhã É assim que penteamos nosso cabelo Nosso cabelo É assim que penteamos o nosso cabelo É assim que nos arrumamos Para a escola, para a escola É assim que nos arrumamos Pra irmos pra escola Esse é o caminho da escola Da escola, da escola Esse é o caminho da escola Vamos para a escola Agora nós já vamos dormir Vamos dormir, vamos dormir Agora nós já vamos dormir Vamos para a cama Três porquinhos cantavam lô-lô-lô Um construiu uma casa com palha Três porquinhos cantavam lô-lô-lô Um construiu uma casa com palha Lobo veio e começou a bater Toque, 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 toque Porquinho, porquinho, me deixe entrar Não, eu não vou te deixar entrar Então eu vou soprar em sua casa, derrubar Soprou, soprou, soprou Dois porquinhos Dois porquinhos estavam em apuros Um construiu sua casa com gravetos Dois porquinhos estavam em apuros Um construiu sua casa com gravetos Lobo veio e começou a bater Toque, 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 toque Porquinho, porquinho, me deixe entrar Não, eu não vou te deixar entrar Então eu vou soprar em sua casa, derrubar Soprou, soprou, soprou Um pouquinho, gritou, venham rapidinho Ele construiu sua casa com tijolinhos Um pouquinho, gritou, venham rapidinho Ele construiu sua casa com tijolinhos O lobo veio e começou a bater Toque, 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 toque Porquinho, porquinho, me deixe entrar Não, eu não vou te deixar entrar Então eu vou soprar em sua casa, derrubar Soprou, soprou, soprou Mas ele não conseguiu derrubar a casa E os três porquinhos viveram felizes na casa de tijolos Mamãe, veja! Existem germes por toda parte! É fácil se proteger dos germes Quando voltar do parquinho Lave as mãos, lave as mãos, lave as mãos Quando voltar do parquinho, lave as mãos Com sabão, esfregue pra limpar Está bem assim, mamãe? Excelente! Apenas verifique se você esfregou bem Antes de cada refeição Lave as mãos, lave as mãos Lave as mãos, antes de cada refeição Lave as mãos, com sabão e esfregue pra limpar Tudo bem, papai? Após usar o banheiro, lave as mãos Lave as mãos, lave as mãos Após usar o banheiro, lave as mãos Com sabão e esfregue pra limpar Eu preciso fazer isso sempre, mamãe? Todas as vezes Quando você brincou com seus pets Lave as mãos, lave as mãos Lave as mãos, lave as mãos Quando você brincou com seus pets Lave as mãos, com sabão e esfregue pra limpar Tobi, terminamos! Agora eu vou lavar as minhas mãos Quando tocar em algo sujo Lave as mãos, lave as mãos Lave as mãos, quando tocar em algo sujo Lave as mãos, com sabão e esfregue pra limpar Depois de tocar no lixo Sim, e se você tocar numa fralda? Se conheceu alguém doente Se conheceu alguém doente, então Lave as mãos, lave as mãos Se conheceu alguém doente, então Lave as mãos, com sabão e esfregue pra limpar Johnny, fique bem logo logo É melhor eu lavar minhas mãos Quando voltar do parquinho Quando voltar do parquinho Lave as mãos, lave as mãos Lave as mãos, quando voltar do parquinho Lave as mãos, com sabão e esfregue pra limpar Lave as mãos, com sabão e esfregue pra limpar Viu como é fácil se proteger dos gêmeos? Vem, mamãe! Vem, mamãe! Vamos rolar Eles rolaram e um caiu no chão Nove! Nove! Tinham nove na cama e o menorzinho disse Vamos rolar, vamos rolar Eles rolaram e um caiu no chão Oito! Oito! Tinha um oito na cama e o menorzinho disse Vamos rolar, vamos rolar Eles rolaram e um caiu no chão Sete, sete Tinha um sete na cama e o menorzinho disse Vamos rolar, vamos rolar Eles rolaram e um caiu no chão Seis, seis Tinha um seis na cama e o menorzinho disse Vamos rolar, vamos rolar Eles rolaram e um caiu no chão Cinco, cinco Tinha um cinco na cama e o menorzinho disse Vamos rolar, vamos rolar Eles rolaram e um caiu no chão Quatro, quatro Tinha um quatro na cama e o menorzinho disse Vamos rolar, vamos rolar Eles rolaram e um caiu no chão Três, três Tinha um três na cama e o menorzinho disse Vamos rolar, vamos rolar Eles rolaram e um cinco na cama e o menorzinho disse Vamos rolar, vamos rolar Eles rolaram e um caiu no chão Tinha um na cama e ele disse Boa noite Vem, vamos rolar Vamos rolar, vamos rolar Venha, vamos rolar Vamos rolar, vamos rolar Coloque o giz de cera no papel E pinte um céu azul Que rol tão lindo Eu gostei Você não ama a cor azul É apenas uma das cores da nossa caixa de giz Venha, vamos escolher uma cor Aqui temos a cor vermelho Coloque o giz de cera no papel E pinte uma linda rosa Que rol tão linda Eu gostei Você não ama a cor vermelho É apenas uma das cores da nossa caixa de giz Venha, vamos escolher uma cor Aqui temos a cor amarelo Coloque o giz de cera no papel E pinte uma estrela cintilante Ficou tão linda Eu gostei Você não ama a cor amarelo É apenas uma das cores da nossa caixa de giz Venha, vamos escolher uma cor Aqui temos a cor verde Coloque o giz de cera no papel E pinte um lindo campo Ficou tão linda Ficou tão lindo Eu gostei Você não ama a cor verde É apenas uma das cores da nossa caixa de giz Venha, vamos escolher uma cor Venha, vamos escolher uma cor Aqui temos a cor de rosa Coloque o giz de cera no papel E pinte um algodão doce Ficou tão linda Ficou tão lindo Eu gostei Você não ama a cor rosa É apenas uma das cores da nossa caixa de giz Venha, vamos escolher uma cor Aqui temos a cor violeta Coloque o giz de cera no papel E pinte um vestido de princesa Ficou tão lindo Eu gostei Você não ama a cor violeta É apenas uma das cores da nossa caixa de giz É apenas uma das cores da nossa caixa de giz Estamos dirigindo na estrada Em dobra a casa do vovô Vamos nomear os objetos Que vemos ao nosso redor Como chama aquilo ali? Aonde? Lá no céu Uma águia? O que é aquilo ali? Aonde? Na estrada Um caminhão de pompeiro Como chama aquilo ali? Aonde? Lá no campo É um corvo O que é aquilo ali? Aonde? Lá na água Um barco Estamos dirigindo na estrada E dobra a casa do vovô Vamos nomear os objetos Que vemos ao nosso redor O que é aquilo ali? Aonde? Na floresta Um cervo O que é aquilo ali? Aonde? Na árvore Um ninho de passarinho Como chama aquilo ali? Aonde? Na lagoa Um pato O que é aquilo ali? Aonde? Na colina Um urso Estamos dirigindo na estrada Em dobra a casa do vovô Vamos nomear os objetos Que vemos ao nosso redor Como chama aquilo ali? Aonde? Lá no céu Um avião O que é aquilo ali? Aonde? Na estrada Uma viatura policial Como chama aquilo ali? Aonde? Lá no campo Um trator O que é aquilo ali? Aonde? Lá no mar É um golfinho Estamos dirigindo na estrada Em dobra a casa do vovô Vamos nomear os objetos Que vemos ao nosso redor O que temos aqui? É um presente É um presente Abre! Abre! Lá vamos nós! Uau! Vamos andar de trem Faça chuva ou faça sol Faça chuva ou faça sol Vamos andar de trem Faça chuva ou faça sol Ouça isso Tchu-tchu-tchu Vamos brincar você e eu O trem vai nos levar O trem vai nos levar Onde ninguém vai chegar A roda vai fazer tchu-tchu A roda vai fazer tchu-tchu A roda vai fazer tchu-tchu O trem vai nos levar Faça chuva ou faça sol Faça chuva ou faça sol Vamos andar de trem Faça chuva ou faça sol Ouça isso Tchu-tchu-tchu Vamos brincar você e eu O trem balança pelos trilhos Tem vagões na frente e atrás Nós pulamos cima e baixo Enquanto andamos na cidade O trem balança pelos trilhos Tem vagões na frente e atrás Tem vagões na frente e atrás Nós pulamos cima e baixo Enquanto andamos na cidade Vamos andar de trem Faça chuva ou faça sol Vamos andar de trem Faça chuva ou faça sol Ouça isso Tchu-tchu-tchu Vamos brincar você e eu Vamos brincar você e eu Tchau 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 Eu fiz um totói Mamãe Eu fiz totói Deixa eu fazer um curativo aí E vai ficar nozum Mamãe, cuida todo dia de mim Seu beijo vai curar o meu totói E o seu presente é mais um beijo Agora volte a brincar Totói, eu fiz um totói Joey, eu fiz um totói Deixe-me limpar para você E vai ficar novo Joey cuida todo dia de mim Seu abraço vai curar o meu totói Um abraço para te dar mais sorte Agora volte a brincar Totói, eu fiz um totói Papai, eu fiz um totói E deixe fazer um curativo aí E vai ficar como novo Papai, cuida todo dia de mim Seu beijo vai curar o meu totói E o seu presente é mais um beijo Agora volte a brincar Totói, eu fiz um totói Cocô, eu fiz um totói Deixe-me limpar para você E vai ficar novo Cocô, cuida todo dia de mim Seu abraço vai curar o meu totói Um abraço para te dar mais sorte Agora volte a brincar Bom dia, bebê Você se sente bem? Oh papai, eu me sinto quente O bebê está parecendo doente Doente, doente Vamos levá-lo ao médico Rápido, rápido, rápido O doutor vai examinar você Vai se sentir melhor Como você se sente hoje, bebê? Eu me sinto bem, doutor Olha, eu tô quente Eu posso ver que você não está bem Bem, bem E você está mesmo muito quente Quente, quente Ouça seu coração fazendo tum, tum, tum Me deixe ouvir o seu tum, 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 tum Dói aqui? Não, doutor Acho que você está mesmo com um gripe, gripe, gripe É por isso que você está tão triste, triste, triste Vou escrever seu remédio Volte para a cama É o que eu vou fazer, fazer, fazer O doutor sabe o que é melhor, melhor, melhor Me dê um abraço e vá dormir Já tomou o seu remédio Turma, noite toda Você vai se sentir muito bem, melhor Como você está se sentindo? Eu estou com fome Vamos tomar café da manhã Eu sou uma fruta rosa Morango é o meu nome Nós somos o sorvete Nós somos o sorvete Morango é o meu nome Eu sou branco de gosto Leve baunilha É o meu nome Nós somos o sorvete Nós somos o sorvete Nós somos o sorvete Baunilha é o meu nome Eu sou preto e elegante E o chocolate é o meu nome Nós somos o sorvete Nós somos o sorvete Nós somos o sorvete E o chocolate é o meu nome Eu sou azul Eu sou azul Doce, azedo Mirtilo é o meu nome Nós somos o sorvete Nós somos o sorvete Nós somos o sorvete Mirtilo é o meu nome Eu sou fofa cheia de cookie Cookie é o meu nome Nós somos o sorvete Nós somos o sorvete Nós somos o sorvete Cookie é o meu nome Eu sou doce e salgado E nozes é o meu nome Nós somos o sorvete Nós somos o sorvete E nozes é o meu nome Nós somos o sorvete Nós somos o sorvete Nós somos o sorvete E nozes é o meu nome Bebê tubarão Bebê tubarão Bebê tubarão Bebê tubarão Bebê tubarão Bebê tubarão Lá do mar Bebê tubarão Bebê tubarão Venha a mim Bebê tubarão Bebê tubarão A nadar Bebê tubarão Bebê tubarão Sem parar Bebê tubarão Bebê tubarão Biru 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 Bebê tubarão Bebê tubarão Amamos você Bebê tubarão Bebê tubarão Biru 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 Bebê tubarão Bebê tubarão Amamos você Mamãe tubarão Mamãe tubarão, mamãe tubarão, mamãe tubarão Mamãe tubarão, mamãe tubarão, tão bonitinha Mamãe tubarão, mamãe tubarão, venha a mim Mamãe tubarão, mamãe tubarão, azul tão azul Mamãe tubarão, mamãe tubarão, amamos você Mamãe tubarão, mamãe tubarão, mamãe tubarão Mamãe tubarão, mamãe tubarão Bebê tubarão, bebê tubarão, vidiu, vidiu, vidiu Bebê tubarão, bebê tubarão, amamos você Um, cuidado, dois, se prepare Três, ataque, quatro, corra, corra, corra Nade, nade no oceano, nade, nade sem parar Pra baixo, pra cima, pra cima, pra baixo, nadando livre Nade em torno do bebê tubarão, afaste-se da escuridão Nadando ao redor da ave genealógica Papai tubarão, papai tubarão, nadando depressa Papai tubarão, papai tubarão, não fique pra trás Papai tubarão, papai tubarão, nunca se cansa Papai tubarão, papai tubarão, você é o melhor Bebê tubarão, bebê tubarão, biru, biru, biru Bebê tubarão, bebê tubarão, amamos você Irmão tubarão, irmão tubarão, irmão tubarão, tão grande e forte Irmão tubarão, irmão tubarão, não tem medo, não Irmão tubarão, irmão tubarão, nade comigo Irmão tubarão, irmão tubarão, ele é meu amigo Bebê tubarão, bebê tubarão, biru, biru, biru Bebê tubarão, bebê tubarão, amamos você Irmã do Barão Irmã do Barão Irmã do Barão Irmã do Barão Irmã do Barão, Irmã do Barão, cante pra mim Irmã do Barão, Irmã do Barão, sem ter fim Irmã do Barão, Irmã do Barão, nadando juntos Irmã do Barão, Irmã do Barão, nadando pra sempre Dance junto, cante junto, enquanto está nadando Pra baixo e pra cima sim, o dia todo Podemos cantar a melodia sem ter que saber a letra Cantando juntos com o bebê tubarão Vovô tubarão, vovô tubarão, vovô tubarão Vovô tubarão, vovô tubarão, verdinho e sábio Vovô tubarão, vovô tubarão, você é tão legal Vovô tubarão, vovô tubarão, nunca nos deixa sós Vovô tubarão, vovô tubarão, abençoe a nós Bebê tubarão, bebê tubarão, iru, iru, iru Bebê tubarão, bebê tubarão, amamos você Bebê tubarão, bebê tubarão, dirubi-dubi-du Bebê tubarão, bebê tubarão, amamos você Bebê tubarão! Olha! Uma aranha! Legal! Não é fofa? Não é fofa não! Assustadora! A dona aranha subiu na bica d'água Veio a chuva forte e a derrubou O sol já vem surgindo e secou a chuva E a dona aranha continua a subir Não sei! Meio que me dá muito medo! Mas ela está só subindo! Ela gosta disso! Olha! A dona aranha subiu pela porta Veio a chuva forte e a derrubou O sol já vem surgindo e secou a chuva E a dona aranha continua a subir Talvez ela não seja tão assustadora Ah! Vamos! Fala! Ela é fofa! Ela é fofa! Ela é fofa! A dona aranha subiu pela árvore Veio a chuva forte e a derrubou O sol já vai surgindo e secou a chuva E a dona aranha continua a subir Eu acho que você gosta dela Não gosta? Bom! Pode dizer que ela está subindo em mim A dona aranha subiu pela porta A dona aranha subiu na pica d'água Veio a chuva forte e a derrubou O sol já vem surgindo e secou a chuva E a dona aranha continua a subir Você é fofa, dona aranha Aranha, você quer ser minha amiga? Velha McDonald tem uma fazenda Ih-a-i-a-yo E nessa fazenda tem umas vacas Ih-a-i-a-yo Era bumbu aqui, era bumbu ali Bumbu aqui, bumbu ali, todo lugar Bumbu, velho McDonald tem uma fazenda Ih-a-i-a-yo Velha McDonald tem uma fazenda Ih-a-i-a-yo E nessa fazenda tem uns porcos Ih-a-i-a-yo Era oi-oi aqui, era oi-oi ali Oim aqui, oim ali, todo lugar, oim, oim Velho Mc Donald tem uma fazenda Ia, ia, iô Velho Mc Donald tem uma fazenda Ia, ia, iô E nessa fazenda tem uns patos Ia, ia, iô Era coa, coa aqui, era coa, coa ali Coa aqui, coa ali, todo lugar, coa, coa Velho Mc Donald tem uma fazenda Ia, ia, iô O velho Mc Donald tem uma fazenda Ia, ia, iô E nessa fazenda tem cavalos Ia, ia, iô Era nem, nem aqui, era nem, nem ali Nem aqui, nem além, em todo lugar, nem, nem Velho Mc Donald tem uma fazenda Ia, ia, iô Velho Mc Donald tem uma fazenda Ia, ia, iô E nessa fazenda tem umas ovelhas Ia, ia, iô Era coa, coa aqui, era coa, coa ali Coa aqui, coa ali, todo lugar, coa, coa Velho Mc Donald tem uma fazenda Ia, ia, iô Velho Mc Donald tem uma fazenda Ia, ia, iô E nessa fazenda tem umas galinhas Ia, ia, iô Era po, po aqui, era po, po ali Po aqui, po ali, todo lugar, po, po Vale Mc Donald tem uma fazenda Ia, ia, iô Ah não, está chovendo Mas eu queria tanto brincar Chuva, chuva, vá embora Volte só em outro dia Todos nós vamos brincar Chuva, chuva, vá embora Chuva, chuva, não se vá Amo sentir suas gotinhas Não quer se juntar a nós Chuva, chuva, não se vá Chuva, chuva, não se vá Não pare porque é legal Ir na lama se sujar Chuva, chuva, não se vá Chuva, chuva, não se vá Chuva, chuva, não se vá Splish, splash e vamos dançar Na batida do seu som Chuva, chuva, não se vá Chuva, chuva, vai voltar Seus pinguinhos sem passinhos Só faz o dia brilhar Chuva, chuva, vai voltar Obrigado por esse dia legal Olha pra ele, dormindo O sol nasceu e já é hora de acordar Está dormindo Está dormindo Irmão John Irmão John O sino está tocando O sino está tocando Ding, ding, dong Ding, ding, dong Está dormindo Está dormindo Irmão John Irmão John O pão está quentinho E ouça o patinho Quack, quack, quack Quack, quack, quack Está dormindo Está dormindo Irmão John Irmão John O carro está cantando O carro está cantando Cock-a-doodle-doo Cock-a-doodle-doo Que mãe é maravilhosa Quando a mamãe faz cosquinhas Você ri 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 Ha, 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 ha Ri 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 Quando a mamãe faz cosquinhas Você ri 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 E rola no sofá Quando eu faço caretas Você ri 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 Ha, ha, ha Ri 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 Quando eu faço caretas Você ri 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 Isso é rolando no sofá Quando eu faço algo engraçado Você ri 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 Ha, ha, ha Ri 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 Quando eu faço algo engraçado Você ri 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 E rola no sofá Quando eu faço algo engraçado Quando eu faço uma dançada Você ri 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 Ha, ha, ha Ri 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 Quando eu faço uma dançada Você ri 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 E sai rolando no sofá Ha, 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 ha Humpty Dumpty sentou no muro Humpty Dumpty saiu do muro Todos os cavalos e os homens do rei Não conseguiram arrumar ele outra vez Humpty Dumpty sentou no muro Humpty Dumpty saiu do muro Todos os cavalos e os homens do rei Não conseguiram arrumar ele outra vez Humpty Dumpty sentou no muro Humpty Dumpty saiu do muro Os caminhões de rebote do rei Não conseguiram arrumar ele outra vez Humpty Dumpty sentou no muro Humpty Dumpty caiu do muro Os caminhões de rebote do rei Não conseguiram arrumar ele outra vez Humpty Dumpty subiu o muro Humpty Dumpty rolo do muro Os aviões e os homens do rei Não conseguiram arrumar ele outra vez Humpty Dumpty subiu o muro Humpty Dumpty rolo do muro Os aviões e os homens do rei Não conseguiram arrumar ele outra vez Olha aquele lindo navio Eu vi um navio navegar no mar Estava carregado com coisas bem legais Havia muitos bolos e maçãs no porão As velas eram de seda e o mastro era de ouro Eu vi um navio navegar no mar Eu vi um navio navegar no mar Vinte e quatro marinheiros estavam lá no deck Vinte e quatro ratos brancos estavam lá O capitão era um pato com um pacote em suas costas E quando o navio saiu o capitão fez copar Eu vi um navio navegar no mar Eu vi um navio navegar no mar Minha pobre boneca está doente Não se preocupe, vou dar uma olhada nela A boneca da Miss Molly estava doente, doente, doente Então ela chamou o médico rapidamente, mente, mente O médico chegou com sua bolsa e seu chapéu Quando bateu na porta fez toc, toc, toc Ele olhou pra boneca e balançou a cabeça Ele disse Miss Molly deixe ela na cama Escreveu no papel o nome do remédio Estarei de volta amanhã no seu prédio Oh, minha boneca está doente Não se preocupe, ela vai ficar ótima A boneca da Miss Molly estava doente, ente, ente Então ela chamou o médico rapidamente O médico chegou com sua bolsa e seu chapéu Ele bateu na porta e fez toc, toc, toc Ele olhou para a boneca e balançou a cabeça Ele disse Miss Molly deixe ela na cama Ele escreveu no papel o nome do remédio Estarei de volta amanhã no seu prédio